Música Estamos de volta, hora do recado das lojas noroeste. São três lojas em Teresina, a gente olha duas no centro da cidade e uma no Teresina Shopping. Lá você encontra várias opções de calças, sapatos, sandálias, perfumes, celulares e muitas outras opções. Com certeza, dá pra ver aqui essa camisa, né? Esse terno, sapato completo nas lojas noroeste. E a partir desta segunda, até sábado, o feirão noroeste. Descontos até 50% em toda a linha lá. São, olha, sapatos, sandálias, tem o perfume, tem os cintos, tem as bolsas, tem o vestuário completo. Enfim, até sábado, feirão noroeste, até 50% de desconto. E você sabe, lá tem um cartão especial com até oito vezes. Não é isso mesmo, Cátia Rodrigues? É um sucesso esse feirão, né? É verdade, então você não pode perder, gente. Na próxima semana, feirão noroeste. Vem aí, a promoção que vai deixar você na moda. Bota Fora Noroeste. Começa nesta segunda, dia 21, só na loja Matriz e da Praça Saraiva. Aproveite tudo com até 50% de desconto pra você fazer bonito. Ofertas irresistíveis. Tem até oito vezes no cartão noroeste. Bota Fora Noroeste. A maior promoção do ano. Não dá pra perder. De 21 a 26 de setembro. Noroeste, as lojas que vendem moda. Quero mandar um abraço especial ao empresário Rondinelli Albino, comandante das lojas noroeste. Renovou com a gente, com o programa Meio Norte Repórter, mais um período. Um abraço, tá? Com certeza o feirão noroeste nesta semana, nessa próxima semana, vai ser um sucesso. Olha, eu participei na semana passada de um evento maravilhoso e conheci o Carzap. Você deseja vender ou comprar um carro usado? Então, meu amigo, esse é o caminho. www.carzap.com.br Vamos já conhecer tudo do Carzap. É isso, Cátia Rodrigues? Exatamente, olha, e você vai acompanhar a nossa equipe, foi conhecer o Carzap, como o Pedro estava falando. Uma empresa que nasceu em setembro deste ano, aliada a um grupo com mais de 17 anos no mercado de automóveis no estado do Piauí. Vamos acompanhar. O dia 1º de setembro foi uma data marcante para o mercado online de automóveis no Piauí. Ligado a um grupo empresarial com 17 anos no mercado, nascia o Carzap, o ponto de encontro entre vendedor e comprador de veículos seminovos de todas as marcas. Pela internet, o cliente demonstra a intenção em comprar e o negócio é fechado na loja física. Hoje, você tem o acesso à internet de uma maneira muito fácil e prática. E a gente precisava seguir essa tendência de mercado e poder oferecer os nossos produtos também nesse novo canal de vendas que é a internet. Então, o Carzap nasceu dessa necessidade do cliente que procura uma comodidade, que procura ver o carro antes de tomar a decisão da compra. Ou querer vender seu carro, se programar a sua compra, querer vender seu carro com mais antecedência, também através do Carzap. O site reúne mais de 200 veículos de modelos diferentes e é muito fácil para navegar. Para quem deseja comprar um veículo, o clique em cima da marca leva o interessado para os carros somente daquela marca. São fornecidas informações sobre o produto e seus opcionais e a possibilidade de fazer uma simulação de quanto pode pagar. Já para o cliente que deseja vender, por exemplo, ele faz o cadastro na plataforma, pode fotografar o veículo e gratuitamente postar as fotos do automóvel de vários ângulos. Em outro espaço, é possível digitar o preço e as características do veículo. A partir daí, o produto está em uma grande vitrine e uma equipe de vendas vai intermediar o automóvel com os possíveis compradores. Já que muitas vezes, o proprietário do veículo não tem tempo para fazer este tipo de transação comercial. A gente é, vamos dizer, o canal de encontro entre as pessoas que querem comprar e as pessoas que querem vender. Então, se você quer comprar o carro, no nosso site você tem a opção de listar os carros que estão em ofertas e você escolher seu carro. E se você quiser vender o seu carro, também que essa é a grande novidade, é de você poder vender o seu carro da comunidade da sua casa, poder, através do seu celular, tirar suas fotos do carro, publicar o carro da sua casa, do seu trabalho, enfim. Do lugar que você achar mais confortável para você e seu carro está aí na maior vitrine de veículos do Piauí. Então, você vai estar aí, seu carro sendo divulgado não só no nosso site, mas através de redes sociais, através de televisão, através de rádio, de uma forma gratuita. O projeto é novo e tem a aceitação da clientela. Além da comodidade da escolha, o primeiro contato pode ser feito ainda pelas redes sociais com os gerenciadores do site, que intermediam as vendas. Outra vantagem é a facilidade em fechar o negócio, pois além de trabalhar com todas as concessionárias, o site também trabalha com todos os bancos e formas de pagamentos. Quem aproveitou essa vantagem foi a professora universitária e dentista Cristiane Veras. Ela utilizou os serviços do site para comprar um veículo e para vender o seu automóvel. O que ela comprou é este aqui, com apenas 170 quilômetros rodados. Eu dei uma entrada, olhei, achei o site fácil, as imagens boas, né? E aí, eu me interessei por um carro específico e tem lá o contato, né, da Carzap. Eu liguei, marquei, fui ver o carro, gostei e também coloquei o meu carro à venda no site. Ou seja, a compra e a venda foi na mesma semana? Exatamente. Assim, a venda do meu carro foi muito rápida, eu até me assustei, mas é porque estava em boas condições, né? E aí, um comprador de Goiânia se interessou e ele foi vendido no mesmo dia. Você tirou as fotos? Você mesmo tirou as fotos? Tirei, eu mesmo tirei as fotos, mandei lavar o carro. E aí, as fotos ficaram bem legais. Eu enviei para a Carzap, eles colocaram no site e logo no outro dia já me ligaram, dizendo que tinha uma pessoa interessada. E eu consegui vender pelo preço que eu queria. Também foi muito bom isso, né? Ou seja, é importante essa intermediação. Muitas vezes você não tem... você teria tempo de fazer isso aí ou não? Não, não. Porque a gente dá aula, né? E tem vários afazeres. Criança, colégio, casa, né? Então, assim, esse site para mim foi ótimo, porque foi muito rápido. E a Cristiane não perdeu tempo. Logo que recebeu o carro, já foi fazer um teste, drive. Foi boa a viagem, foi logo para o Ceará, né? É, a gente foi para Morro Branco, Ceará, curti um pouquinho o feriado, 7 de setembro. Quanto tempo de viagem, então? Ah, depende, porque eu tenho criança, né? Então demora um pouquinho, mas acho que a gente faz em 8, 9 horas de viagem. Passou no teste o carro? Passou. Passou. Meu marido foi dirigindo, né? Ele não deixou dirigir em estrada. Ele adorou o carro. Para o gerente Adriano Alencar, o mercado só tende a crescer por aqui. E com mais uma vantagem. O cliente, além de ver o produto pela internet, pode ir à loja e testar o carro. E sair, claro, feliz da vida com o negócio consumado. O site hoje é uma facilidade, né? Você gosta de comodidade. A gente está dando essa ferramenta através do nosso site. Mas alguns clientes ficam ainda meio reticentes em querer comprar, ver o carro através da internet. Então a gente também tem uma loja física, que fica aqui na Avenida João XXIII, onde funcionava o Emporio Veículos. Então, se você viu no nosso site o carro que você gostou, que você está querendo comprar e quer ver o carro pessoalmente, a gente dá essas duas opções. Tanto de você ver pela internet, como de você ver o carro pessoalmente na nossa loja. Então, convidar todos que estão nos assistindo para ver essa nova ferramenta, essa inovação no mercado de automóveis aqui no Piauí, que é o site Carzap, onde você pode comprar e vender o seu seminovo com praticidade, com confiança, que é muito importante nesse mercado de seminovos. E também com toda a transparência que o nosso mercado, que o nosso grupo aqui, tem já com 17 anos de atuação no mercado de automóveis. Bom, vocês viram aí, o Carzap é mesmo especial. E a diferença é que o Carzap toma conta de tudo do seu negócio e você vai poder ganhar tempo para desenvolver outras atividades. Quantas novidades no mercado eletrônico? É o resultado da vida moderna. É isso aí, a tecnologia dando uma mãozinha para facilitar a vida das pessoas, principalmente nesse corre-corre do dia a dia, né, Pedro? Verdade. Aproveitem e conheçam como funciona de perto essas atividades. E a gente vai ficando por aqui, mas antes, claro, os nossos agradecimentos. Quero mandar um beijo especial para a turma lá da Via Porcos, que me veste. Estou usando, como vocês já sabem, Madame Z, Implural e Via Porcos. E eu, como sempre, estou arrasando, viu? Creio eu, né? Usando, claro. Um grande abraço a todos. Gostei, que é que eu gostei. Pois é, pessoal. Mas não esqueçam de acessar o nosso blog para rever estes e outros programas. Rapaz, eu fui muito longe aí, Cátia. Eu acho que agradei aí com esse termo. Não, está agradando, viu? Não se preocupe. O endereço, gente, do nosso blog, vocês já sabem, www.meionorte.com.br MN Repórter. Fique com Deus e até o próximo programa. Até lá. Fique com Deus e até o próximo programa. Fique com Deus e até o próximo programa. Fique com Deus e até o próximo programa.